A live de hoje, o Facebook 2 agora está online também, então boa noite novamente, aqui é o Major Fabio Russina, pré-candidato a vereador de Manaus, aproveitando aqui mais uma das nossas lives, vou acompanhar algumas das mensagens, agora aqui de cabeça não estou vendo nenhum assunto de imediato, conforme o pessoal for entrando pode ir fazendo a sua pergunta, a sua observação e aí a gente vai pauteando aqui a nossa conversa, eu li nas redes sociais hoje, estão definindo a questão das eleições, se vão ser adiadas ou não, ainda está em aberto, mas tudo leva a crer que vai ser adiado, provavelmente um mês, algumas semanas, dizem na data de 15 de novembro, então é bem possível que a eleição seja adiada para esse primeiro turno nessa data. independente disso a gente vai seguindo os prazos, vai tomando os procedimentos para função da data original, para ficar tudo certo, a partir de documentação, prazos a ser cumprido, já solicitei a minha desincompatibilização também, meu afastamento ao exército, a partir de 4 de julho, que são os 90 dias que a lei prevê, e aí a gente vai, vai seguindo aqui, o que foi Braquinha, vem pra cá, já está agitada já aqui, não pode me ver começar uma live, que ela já quer pular para cima, fica quieta aí, fica quieta aí. Estou vendo aqui as mensagens, L de Lima está online, perguntando qual assunto eu passei para ela aqui, que não tem nenhum assunto especial hoje, estou, a conversa aqui vai ser pautada em função do que, do que o pessoal quiser. Doutor Portilho está com a gente aqui, está online. Janete Pessoa está online aqui também, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, se puder compartilhem, curtam, divulguem nossas publicações. Hoje é a live de número 60, 2020, comecei a fazer as lives esse ano em fevereiro, início de fevereiro mais ou menos, se for contar fevereiro, março, abril, maio, meado de junho, 4 meses, deve estar dando em torno de umas 15 lives por mês, 15 a 20 lives por mês. Isso dá umas 3 ou 4 por semana. José Raimundo está com a gente, estamos juntos com o Bolsonaro, eu também, 100% colado com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro. Mirelle Braga também, com a gente aqui, futuro candidato, para ser mais exato, pré-candidato, né? O que foi, Tom? O grandão aqui está querendo também hoje aparecer aqui na câmera. Quer aparecer para a câmera? Normalmente é pequenininha que aparece, mas o grandão aqui é muito pesado. Vai fazer esse bichão subir aqui. Isso aqui é um monstro, são mais de 40 quilos. Né, pai? Quer aparecer também hoje, né? Está querendo festa também, né, Leiton? O grandão aqui é terrível. Aparece um pouquinho para o pessoal do Facebook, Leiton, né? Esse é o Thor, o brocador. A manha também, está querendo cafuné também aqui. Neila Ferreira, Fernando Henrique também, Elenilson Silva estão com a gente. Pessoal aqui no Instagram e no Facebook. Luciano Freire, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sei que o horário está um pouco tarde. Atualmente está na moda das lives, né? Tanta gente fazendo live dos assuntos mais diversos possíveis. Acho que até fica meio difícil disputar. Live de trabalho, de engenharia, política também, outros pré-candidatos. Saúde. É difícil acompanhar tudo. Normalmente, quando eu quero ver alguma live de algum amigo, alguma questão, eu procuro assistir depois que está publicado, né? Só que tem gente que não se liga muito ainda. Acha que a live é só um negócio ao vivo, né? Porque live significa ao vivo, né? Em inglês, né? Então significa ao vivo. Então ela acha que simplesmente a live só funciona se estiver ao vivo. Não, a live que está publicada, está guardada, também tem muito utilidade, né? Para assistir depois, com calma, pausar, se for o caso. Então ela tem a finalidade ao vivo da gente ter aqui uma interação, né? Eu leio as mensagens, eu respondo perguntas, tudo ao vivo. Só que, por outro lado, vai estar publicado e muitas das coisas que a gente fala podem ser exploradas, né? Analisadas, sei lá. Comentadas também. Comentários que são feitos também. Às vezes eu respondo depois, vejo um comentário. Podem ser feitos comentários depois também, eu também vejo depois. E assim vai. Dona Beth Carvalho está com a gente aqui também. Glória Gaiselar também com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos. José Raimundo. Mirelle Braga já falou, né? L de Lima. Quero fazer uma pergunta acerca da reforma tributária. Você sabe quais são as reformas tributárias efetivamente? Não, eu não sei. Eu não acompanhei. Me explica exatamente. A reforma tributária da Câmara dos Deputados é o projeto que o Paulo Guedes, que o Bolsonaro, eles têm para simplificar a carga tributária do país, é isso? O que eu sei foi o que eu vi na mídia, que eu li a respeito da simplificação de impostos, né? Do IVA, né? Daquele imposto para valores agregados. Agora, no âmbito municipal, se tem alguma coisa, eu não sei. Até porque o imposto municipal, o principal que existe é o ISS, né? Imposto para serviços... Agora eu me esqueci a sigla, ISS. Tem alguns outros que são, digamos assim, mais pontuais, como o IPTU, envolve os imóveis, o ITBI, que é a de transmissão de bens imóveis, né? A gente compra ou vende um imóvel. Tem um outro imposto municipal também, que é o da... Puxa, eu estava estudando isso, esse período na faculdade lá de direito, sobre os impostos. As diferenças, né? Os tributos, impostos e taxas e etc. Gabriela Gonçalves, olá, boa noite, Major. O senhor acredita que meia dúzia de gato pingado fizeram manifestação em juiz de fora, todos de preto? Um amigo meu perguntou, oi, boa tarde, vocês estão manifestando para reivindicar o quê? E o cara, boa pergunta, não sabia... E o cara, sabia nem responder, se está à esquerda só passa vergonha. Até compartilhei o vídeo, estou rindo aqui. Eu vi também um vídeo do Gabriel Monteiro, que eu gosto de assistir também, ele questionando os caras lá na manifestação. Esse pessoal é muito idiota útil, meu Deus do céu, é impressionante, eles estão assim... É um negócio, assim, é cômico para não dizer trágico. Impressionante. Meu amigo Fábio Cunha está com a gente aqui online também, mandando um abraço, boa noite. Está por onde, Fabão? A última vez que a gente se viu foi em Brasília, né? Nós estávamos juntos na posse do Bolsonaro, lá em Brasília, assistindo a posse do Bolsonaro. 1º de janeiro do ano passado. Está em Brasília ainda, meu amigo? Saiu o Tenente Coronel já também? Já, né? Estou falando besteira, a tua turma saiu toda já. A turma de 2000 que começou a sair esse ano. L de Lima, Impostos Municipais, ISS, IPTU e TBI. Não, o Alvará, ele não é um imposto. O Alvará de Funcionamento, ele está mais por uma taxa, não é imposto. É diferente. Eu tenho umas diferenças dessas, não é... Mas é uma taxa municipal, né? Alvará de Funcionamento. Elton Cardoso, boa noite também, tamo junto. Meu amigo Elton está com a gente. Está trabalhando com refrigeração ainda, Elton? Está fazendo serviços nessa área. Iris Della Costa, está aqui também com a gente. Boa noite. Alan Selva, Aquiles Ventilares, sempre participando também, sempre contribuindo. Vamos ver aqui o pessoal no Instagram. O Thierry Ferreira mandou um alô aqui também, boa noite. Seja bem-vindo. Fábio Cunha está falando que continua no Planalto Central, excelente. Tem que vir pegar o... Como é que se diz, é... Pegar o... O Tempo de Selva aqui, rapaz. Serviu um pouquinho aqui na Amazônia. Tem CMA, tem 12RM, tem os comandos de brigada. Viu pegar aqui a Castanheira, a medalha do Serviço Amazônico. Três anos, ou dois... Não, agora é dois, na minha época eram três. Esse ano eu estou recebendo a medalha dos dez anos de Serviço Amazônico. A terceira Castanheira. Já estou há 12 anos na Selva. O Elton Cardoso está falando que está mais ou menos, né? Deve ter diminuído bastante, né? O mercado, os serviços nessa área com esse problema todo aí da pandemia. Diego Araújo com a gente aqui no Instagram. Caio também. Bora, Major. Abraço, mano. Tamo junto. Bora. Hora que bora. O pessoal no Instagram que estiver acompanhando aí, deixe sua mensagem, seu comentário. Para a gente ir conversando aqui. Aqui no Facebook também, no Facebook 2, quem estiver online também aqui. Pode também deixar seu comentário e sua mensagem. Não estou vendo. Engraçado. Ah, estava oculto aqui. Agora que eu estou vendo. No Facebook 2 tem a Derylux Ribeiro, está online também com a gente. Clédio Amar Sobrinho, Gili Barbosa, Cristiano Pimentel, boa noite, César Augusto. Estava oculto aqui os comentários do Facebook 2. Estava achando estranho aqui, aí eu passei para o lado. Hoje eu fiz uma publicação, o Fábio Cunha aí, fiz uma publicação hoje de uma foto, das fotos da SpaceX, da equipe de futebol, Naid 97. Resgatei ali no fundo do baú, recordar é viver. 23 anos atrás. A gente jogando contra a Epicar, ganhamos 2 a 0, fiz um gol. Aí eu peguei aqui e achei essa camisa aqui. Camisa também da equipe de futebol da Man ainda. Camisa também do fundo do armário também. Tirar um pouco cheiro de naftalina aqui da camisa de anos de 99, 2000, 2001. Um pouquinho apertada, mas ainda cabe. Gil Barbosa está com a gente também, boa noite. E aí brilhante Basicamente, então é isso, hoje nós estamos um pouco aqui, segunda-feira, né? Uma ressaca de final de semana, fiz algumas lives esse final de semana, protestos, manifestações, Fracasso retumbante Das manifestações dos protestos da esquerda ontem Chega a ser ridículo Diversas fotos Meia dúzia de gato pingado Como a nossa amiga falou ali E ainda tiveram algumas cidades Que os cara de pau ainda foram Levaram ainda Bomba Porrete Álcool Ainda queriam tocar o foro Mas foi bacana Uma coisa que eu vi Que eu acho que vocês devem ter visto também A maioria dessas manifestações Como era muita pouca gente Os erruelas ali, os retardados Vai ver que o papai e a mamãe Travaram em casa a molecada Como não era dia de semana A molecada preferiu ficar em casa Com o papai e com a mamãe E aí não foram lá Fazer bagunça Que é os estudantes ali Os idiotas úteis estudantes Que ficam sendo doutrinados Pelos seus professores comunistas macunheiros E foram Durante a semana eles vão Porque é horário de aula Entrei pra aula E pra rua bagunçar Pra rua bagunçar Aí Aí eu achei engraçado Que a maioria das manifestações Tinha mais polícia Do que manifestante Polícia rodeando ali Os caras fazendo escolta Andando, caminhando E os malucos tudo pianinho Porque se tinha de polícia ali Se eles abriam Fora o que eles foram revistados Acharam esse monte De coisa E os caras pianinho Se abrisse E aprontasse alguma coisa Quebrasse alguma coisa Com certeza ia entrar No couro Bande vagabundo Desocupado Então foi interessante Isso Foi legal E vai ser assim Direto Clédomar Sobrinho Major O senhor vem com quem Para prefeito Eu estou Vindo candidato Pelo PSL O PSL Ele não Por enquanto Não lançou Nenhum candidato A prefeito Ou vice-prefeito Então No momento Eu não sei responder Tem alguns candidatos De direita Que eu Que eu Apoio Que eu considero Muito ali Amigos Meios militares Etc Só que A princípio Eu vou apoiar O candidato Que o Bolsonaro Apoiar Esse é o nosso objetivo Que a direita Aqui em Manaus Se junte O máximo possível Para apoiar Um nome Que realmente Tenha a chance De competir Com Os caciques Das antigas E com Os esquerdistas Também Porque hoje São poucos nomes Que estão despontando Aqui Tirando os já conhecidos Ali como Davi Almeida Amazonino E etc Então Estamos ainda aguardando Cena dos próximos capítulos A única certeza Que eu tenho É que eu sou Pré-candidato A vereador Credo Amar Sobrinho Acho que não receberam O pagamento Da última Por isso Não foram ontem Acho que faltou Foi mortadela Mesmo Cachaça Maconha Faltou Toda essa porcaria Aí não foram L de Lima Queria saber Se podes explicar Como funciona A Câmara Bom Eu nunca fui vereador Eu não posso dizer De conhecimento De causa Eu sei o que eu leio O que eu aprendo O que eu ouço falar O que eu vejo Na televisão Se eleitos Os vereadores Assumem E já precisam Ter projetos A apresentar Não Que eu saiba Não Os projetos Os trabalhos Que os vereadores Se envolvem Isso vai com o tempo Com as demandas As suas bases Eleitorais Suas plataformas Ninguém é obrigado A apresentar Projeto O vereador O vereador A função Do vereador Não é somente Legislar Apresentar Projeto As pessoas Têm uma Uma confusão Agora mesmo Eu estava hoje Respondendo uma mensagem Num grupo Ela A pessoa falava Por desconhecimento Seja por Inexperiência Ou por Ignorância mesmo Ela falava Em apresentar Projetos Como se fosse Executar Uma determinada Atividade Que a prefeitura Tem que fazer O vereador Tem que apresentar Projeto Para construir Novos hospitais Para fazer Acontecer Na saúde Peraí Carapalho Não é bem isso O vereador Ele não Executa Nada Ele não Faz projeto Para executar Nada O vereador Nada mais faz Do que Além de Legislar Como eu falei Quando a amiga Falou aqui agora Fiscalizar O executivo Municipal A prefeitura Aprovar Orçamento Fiscalizar Atividades Que a prefeitura Tem sua responsabilidade Na saúde Na educação Na segurança Pública O prefeito Gastos Cargos Tudo isso Então Quando vocês O cidadão comum Ele fala Que não Não sei o que Tem que Apresentar Projeto Não é bem Projeto Na verdade É um Uma proposta De lei Que vai ser Submetida ainda A uma votação Uma lei Municipal Que não tem Uma abrangência Tão grande Quanto uma lei Federal Ou até mesmo Uma lei Estadual É uma lei Municipal Que vai valer Somente Para o município E que deve Ser Aprovada Pela câmara Dos vereadores Sancionada Sancionada Pelo prefeito Vetada Ou sancionada E se for vetada Vai ser novamente Votado o veto Vai ser Debatido o veto Do prefeito Para que ela Entre Em Em operação E que possa Também Modificar Influenciar Alterar A lei orgânica Municipal Que é o que pode Se chamar Entre aspas De constituição Do município Nós temos Uma constituição Federal Todo mundo sabe De 1988 Brasília Nós temos Uma constituição Estadual Que ela é Aprovada Alterada E etc Pela assembleia Legislativa Dos deputados Estaduais E do governador Também E nós temos A lei orgânica Municipal Que é Como eu acabei De falar Analogamente Semelhante A uma constituição Só que ela é Ligada No município Além de outras Leis que são De interesse Direto Do município Como a lei Plano diretor Municipal Lei de loteamento E zoneamento Lei de mobilidade Urbana Diversas outras Legislações Municipais Que vem De origem De programas Projetos Ou propostas De vereadores Ou até Do próprio Prefeito Da prefeitura Então Concluindo O que eu quero dizer Não tenham Essa mentalidade Eu sei Que nós Todos nós Estamos vivendo Um processo De educação Política Isso é uma coisa Nacional Todos nós Estamos aprendendo Cada vez mais Sobre política Responsabilidades Poderes Executivo Legislativo Judiciário Atribuições O que pode O que não pode Fazer As pessoas Muita gente Ainda tem uma mentalidade Um pouco assim Como é que eu posso dizer Por desinformação Ao longo do tempo Ao longo dos anos De achar Que um vereador Ele pode Resolver Fazer Acontecer Ir lá na prefeitura Mandar Executar Mandar Asfaltar Mandar Consertar Mandar São coisas Assim Que É cada macaco No seu galho Cada um No seu quadrado É mais ou menos isso Ah O que o vereador Promete Que tem vereador Que fala Que vai lá Dá um jeito Leva Asfalto O cara Tá fazendo Politicagem Ele tá pegando Uma Uma Um contato Dele Seja porque ele é da base Do prefeito Que tem amigos Que conhece gente Conseguindo fazer uma Uma Qual é a palavra Ai meu Deus Uma influência Uma influência Dele Pra ir lá Conseguir Priorizar Um serviço Numa base Eleitoral dele Uma rua Um bairro Uma praça Pra que ele Possa colher Frutos De um trabalho Que não foi Ele que fez Que não é De responsabilidade Dele Que não é ele Que tá assinando Pra pagar Ele não é Ordenador de despesas Ele não aprovou Esse projeto Ou seu orçamento Esse projeto Básico de engenharia Ele somente Está querendo Se promover Em função Daquela determinada Atividade Que ele Supostamente Por Ai meu Deus Vou levar a palavra Aqui Alguma coisa ligada Com influência Por Por Né Por Por influência Por questões de influência Ele conseguiu Priorizar ali Então Isso que Infelizmente acontece Mas isso não é Normal Não é legal Não é correto Então quando vocês Recebem Quando vocês Vêm Políticos Vereadores Que estão eleitos Já estão no mandato Ou que já foram Se propondo A esse tipo De Situação Saibos que vocês Estão sendo enganados Estão sendo enganados Lobby Né A amiga falou Lobby Né Mas tem alguma coisa A ver com De influência Ai meu Deus Poxa Faltou mesmo a palavra Aqui agora Vou lembrar Voltando aqui Então eu acho que Eu consegui explicar Mais ou menos O que eu vejo É a minha opinião Viu Não estou falando Que eu estou Certo Posso ter me equivocado Em uma coisinha Ou outra aqui Não sou vereador Nunca fui Não tenho parente Nenhum político Sou militar Entrei no exército Com 16 anos E a minha vida Toda é quartel Desde criança Então eu estou Querendo justamente Entrar para poder Aprender e fazer Diferente Fazer diferente Clisma Marques Major A OMS Organização Mundial Da Saúde Acaba de divulgar Que os assintomáticos Não transmitem um vírus O que acha De mais uma bola Dentro do Bolsonaro Cara O Bolsonaro Tem razão Eu já sabia disso Isso aí para mim Como é que fala Chuveiro molhado Mas era muito bom O seu comentário Muito bom Sua observação Eu já acreditava nisso Há muito tempo Muito bom É bom saber Que cada vez mais A gente vê Que o Bolsonaro Tem razão Que essa crise Que essa pandemia Não é tudo Esse bicho De sete cabeças Que a mídia Que a esquerda Que esses governadores E prefeitos Mal intencionados Estão querendo Criar esse clima De De Qual é a palavra Desespero De crise Clima de desespero Da população Bom Juscelene Maia Também Isabel O Araújo A gente debater Então eu vou ficando Por aqui Agradecendo novamente A participação De todos Por favor Compartilham Curtam Divulguem Nosso trabalho Nossas lives Para que possa Para que possa Cada vez mais A mensagem A informação Chegar Nas pessoas Nos apoiadores Nos eleitores E cada vez mais O povo Eleitor Ele possa ser Mais Educado Politicamente Consciente Entenda Saiba Como é que funciona O processo Saiba como é que funciona A administração Pública Municipal E aí Não seja Mais enganado Ou não seja Mais mal informado Como a gente Vê acontecer Então Vou ficando Por aqui Vou encerrando Uma boa semana A todos Um bom resto De segunda-feira E até a próxima Live Que a gente sempre Procura explorar Aqui Vou ficando por aqui Até a próxima